Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão DM Card. O cartão DM Card é um dos mais fáceis de ser aprovado no momento, tá gente? Esse cartão é de bandeira Mastercard e variante internacional, entrega benefícios interessantes para compras do dia a dia. Além disso, o cartão entrega muita segurança e praticidade. A DM nasceu em 2002 como uma administradora de cartões de crédito Private Label, ou chamado Cartão de Loja, e hoje atua com um grupo de produtos financeiros voltado para concessão de crédito. A DM tem uma herança de 20 anos de experiência promovendo o varejo, ampliando o acesso a crédito. E para melhorar ainda mais a proximidade com seus clientes, a DM está liberando o cartão de crédito com grande facilidade, tá gente? Trata-se do cartão DM Card, tá? Ele conta com benefícios interessantes e você pode utilizá-lo em mais de 2.200 milhões de estabelecimentos em todo o país e aproveitar todos os benefícios, como por exemplo, cartão com chip, mais segurança e comodidade para você, compras internacionais, crédito para suas compras em sites e estabelecimentos estrangeiros, você também pode fazer compras online, código de segurança dinâmico CVV pelo DM App, ou seja, no cartão não tem um código de segurança, você só vai poder ver o código de segurança direto no aplicativo da DM, isso com toda certeza traz mais segurança, tá gente? O cartão também já tem contactless, para pagar suas compras com segurança, basta aproximar seu cartão e controle tudo na palma da mão. O DM App, você acompanha seus gastos, solicita aumento de limite e visualiza suas faturas. Além disso, conta com Mastercard e se surpreenda. Cada vez que você usa seu cartão, você ganha pontos que podem ser trocados por recompensas. Realmente, o DM Card vale a pena para suas compras do dia a dia, tá gente? Lembrando que é um cartão internacional, tá? E melhor ainda que você pode pedir pela internet, e melhor ainda que você pode pedir ele pelo WhatsApp de forma rápida e fácil, tá gente? É um dos primeiros cartões que liberou essa possibilidade de solicitação pelo WhatsApp. Então, em qualquer lugar do Brasil, você pode abrir o WhatsApp e iniciar uma conversa com a DM e seguir o passo a passo aqui para poder solicitar o seu cartão DM tranquilamente aqui para o WhatsApp, tá gente? Muito bom, né gente? Mas antes de pedir o seu DM Card, é preciso saber que ele tem uma taxa de manutenção, tá gente? Esse valor aí custa R$18,90 por mês, tá bom? Isso é cobrado somente no mês que houver fatura. No mês em que você não houver fatura, não será cobrado nada. No aplicativo do DM também é possível você fazer recarga de celular, tá gente? E também dá para você fazer anuidade bônus, você pode contratar esse serviço, tá? Nesse serviço você paga R$30,00 pela anuidade do seu cartão DM Mastercard, quando houver fatura, e recebe R$30,00 convertido em bônus para o seu celular. Que também é uma opção para você ter anuidade zerada, tá gente? Muito bom, né gente? E aí, ficou interessado em ter esse cartão? Para você tê-lo é muito fácil, tá gente? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão DM Card. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida entrar no WhatsApp e pedir seu cartão tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Por favor! Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no nosso canal. Tchau.